Galo! A gente o conhece, porquê não cantar, esse nome que o povo nunca esqueceu? Manoel Maria, Manoel Maria, Barbosa de Ovocaz Ele era extravagante, fora do vulgar, ele era um bom amante, ele era popular A me exclamar era o maior, só lhe faltava o ar, para ser o rei do rap músico do século XIX Manoel Maria, Manoel Maria, Manoel Maria, Barbosa de Ovocaz Comigo, vá lá! Manoel Maria, Manoel Maria, Manoel Maria, Barbosa de Ovocaz Quero ouvir vocês, vá lá! Manoel Maria, Manoel Maria Manoel Maria, Manoel Maria, Barbosa de Ovocaz 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 Manoel Maria, Barbosa de Ovocaz